Eu vou sim, acredito na missão com os irmãos Do lado certo estou, bom que vou, mas no dom Vem cá no som, sangue bom, eu que achei que firma Aqui só família, é o que lá vem se liga Eu vou sim, acredito na missão com os irmãos Do lado certo estou, bom que vou, mas no dom Ousar sim, poder sim, pode vir, é nóis sim Ousar sim, poder sim, pode vir, é nóis sim Existir sempre na luta, insistir na batalha truta A vida é dura, quem desanima não gole, só chora e fuga Sou o guerrilheiro da rua, castigo, carrasco e fúria Armado de arte pura, sou filho rebelde e cuida Os loucos presentes na frente, o da levada, a flor só pancada É sim, que louco na estrada, tem no domínio, sentia navalha Meu som é sempre pro povo, beat nervoso, protesto novo Não sou o que te aliena, com dor, procedida e mais água de corpo É louco, tô nem vendo, se o meu som não toca na globo Mas se o dia passar, vai ser desse jeito, pô a voz do povo Sem rabo o preço, sigo, aqui a verdade é o fruto Não fico em cima do morro, nem tô nem aí, nos seus projetos sujos Fico triste ao ver uns e outros, só lá da índio, eu fico na minha Mas a vida que segue é juiz, e não adianta a bola pra cima Se é nesse ponto de fadas que você vive, fica feliz Se prepara que é nele que a sua história já foi, perdeu a raiz Eu vou sim, acredito na missão com os irmãos Do lado certo estou, vou que vou, nós no dom Vem cá no som, sangue bom, eu que achei que firma Aqui só família, é o pilar, vem se liga Eu vou sim, acredito na missão com os irmãos Do lado certo estou, vou que vou, nós no dom Usar sem poder, sim, pô de fim, é nóis Usar sem poder, sim, pô de fim, é nóis Já me preparando com o mic na mão Ajustando o tom, passando o batom Ajetando meu black bone no flow que é dom Quem disse que mulher no rap não tem lugar Veio e te mostro, depois cê vai falar Se não me conhece, então vou me apresentar Carol, muito prazer de vá, aqui é o meu lugar Pego o mic na mão, faço o rap acontecer Mulha como o sol no clon Consigo só pra te dizer, continuo minha ideia Vou de cabeça erguida, se incomoda com o meu rap Então entra na fila, não sou melhor nem pior do que ninguém não Só mostro lugar de mulher, é na revolução Não é por emoção, nem pra atingir ninguém Mas muitos fazem isso só pra derrubar alguém Acredito que o rap é bem mais que isso Rap não é disputa, rap é compromisso Eu vou sim, acredito na missão com os irmãos Do lado certo estou, vou que vou, nós no dom Vem cá no som, sangue bom, eu que achei que firma Aqui só a família é o pilar, vem se liga Eu vou sim, acredito na missão com os irmãos Do lado certo estou, vou que vou, nós no dom Usar sim, poder sim, pode fim, é nóis sim Usar sim, poder sim, pode fim, é nóis sim Cheguei firma, conosco o jogo é tipo esgrima Baquete sim, claquete, uma foto pra paradas em cima Compete louco e sem chance pra ouvir o pipoco Mas sempre avante, pro rank o primeiro no jogo No topo, esperto em frente, usado e um pouco saliente Um pouco que diferente, pros poucos o rimador pré-potente Se tá com nós, não precisa, vem te encontrá Me armo, vai que dispara rimas atômicas Derruba a tona, na missão com meus tru No visu, nos vestindo azul E eu do visu, com a mente se acendendo blue Nesse EP vindo estilo ousado Com chafas e falhos, filantras e carrasco Que choram, vem que vão bolas nato Mas sempre certo que ganho meu povo Luto pela igualdade social, racial Que vingue a luta democrática Pelas lotas que nos faltam, que vêm a várias Chega de miséria, corruptos, políticos Mostra em suas caras Eu vou sim, acredito na missão com os irmãos Do lado certo estou, vou que vou, mas no dom Vem cá no som, sangue bom, eu que achei que firma Aqui só família, ouvi lá, vem se liga Eu vou sim, acredito na missão com os irmãos Do lado certo estou, vou que vou, mas no dom Ousar sim, poder sim, pode fim, é nóis sim Ousar sim, poder sim, pode fim, é nóis sim Ousar sim, poder sim, pode fim, é nóis sim Ousar sim, poder sim, pode fim, é nóis sim Ousar sim, poder sim, pode fim, é nóis sim Ousar sim, poder sim, pode fim